Avenida Brasil, cúmplices de um resgate, a regra do jogo, os 10 mandamentos, assistir novelas é um hábito do brasileiro. E as novelas saem das emissoras pelas suas antenas, codificadas em ondas eletromagnéticas que preenchem todo o espaço. Ora, se as ondas eletromagnéticas preenchem o espaço, elas saem do planeta. As novelas passam em outros planetas? Todos os programas, incluindo as novelas, são produzidos nos estúdios de televisão. O autor tem uma ideia, produz um roteiro, os atores ensaiam, encenam e tudo é gravado. Esse material gravado, no caso a novela, é distribuído para todo o Brasil através de ondas eletromagnéticas. Equipamentos específicos transformam toda a imagem e som em códigos digitais que são transportados nessas ondas através do espaço. Na sua casa, sua antena capta essa onda que contém a novela codificada e a leva através de um cabo diretamente à sua TV ou ao seu aparelho decodificador. Esses aparelhos conseguem ler esse código que contém a novela e a transformam novamente em imagem e som. Nina! Ei! Me serve, vadia! Me serve! O que isso tem a ver com novelas em outros planetas? Ah sim, eu já ia me esquecendo. Acontece que essas ondas eletromagnéticas que saem das antenas das emissoras escapam da Terra, vão para o espaço. Uma vez no espaço, elas viajam indefinidamente na velocidade da luz, levando consigo o código de imagem e som que chamamos de novela. Vamos lá! E como estamos falando de espaço sideral, universo, estrelas, um efeito curioso acontece. As distâncias entre planetas, estrelas, galáxias são tão grandes que mesmo viajando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, leva muito tempo para uma novela sair daqui da Terra e chegar até lá. E olha só que legal! O último capítulo da novela Avenida Brasil foi exibido no dia 19 de outubro de 2012. Nesse dia, o sinal saiu da antena da Rede Globo e ganhou o universo literalmente. Como viaja na velocidade da luz, o sinal da novela percorre 26 bilhões de quilômetros todo dia. Então faça o seguinte, pegue um calendário, descubra quantos dias se passaram do dia 19 de outubro de 2012 até hoje, multiplique por 26 bilhões e o resultado é a distância que o sinal da novela se encontra no dia de hoje. E um ET inteligente teria interesse em captar o sinal dos terráqueos? A resposta é sim! Nós mesmos fazemos isso. O Projeto 7 analisa dados de ondas eletromagnéticas que vêm do espaço. Elas são captadas por antenas e interpretadas em busca de algum indício de que foram produzidas por vida inteligente. Em princípio, se uma onda eletromagnética contendo uma novela extraterrestre passar por aqui, for captada pelas antenas e se os cientistas conseguirem interpretá-las e decodificá-las, seria até possível assistir um capítulo de uma novela feita em outro mundo.